O que vale a pena ver de novo em Caminho das Índias? Foi ótimo pra gente conhecer a Índia e ver como é colorido aquela cultura, aquele país. Lá vai você rumo à Índia! Rumo ao amor, rumo à felicidade! As novelas da Guarapéres têm essa marca, né? De mostrar pra gente outras culturas, outros costumes. Eu ouvia dizer que o amor podia acontecer antes do casamento, mas eu achava impossível. Se eu não me engano, a novela ganhou um prêmio internacional. O M, né? E pra você, o que mais vale a pena ver de novo em Caminho das Índias? A partir de segunda, você confere os primeiros capítulos desse grande sucesso. E na sequência, as emoções da reta final de O Rei do Gado.